O que é isso? Fala rapaziada, tá começando mais um vídeo novo aqui no meu canal Rapaziada, no vídeo de hoje eu gravei no festival da cidade de Cubatão Um dos maiores festivais de pipas que já teve na cidade, beleza? Então vou estar mostrando tudo isso pra vocês no vídeo de hoje Não vai ter muita edição, vai ser um vídeo completo de tudo que rolou lá, beleza? A gente cortou pipa demais, eu gravei muito relo pra vocês, tava muito cheio, beleza? Mas antes de ir pro vídeo, rapaziada, eu vou estar mandando uns salves pra todos os bairros aqui da Baixada Santista Não todos, todos, né? Mas maioria dos bairros, galera que é inscrita aí no canal, beleza? Então vou estar mandando um salve aqui, ó Pros bairros aqui da Baixada, né? Não coloquei todos os bairros, mas eu mandei aqui Deixei anotado aí que a maioria dos bairros que a galera é inscrita no canal e que tava me pedindo salve Beleza? Ó, Morro Nova Sintra Sabuó Zona Noroeste Mangue Seco Morro São Bento Morro do Pacheco Beleza? Deixa eu ver aqui também, ó Vila Esperança Vila Siri Vila Natal Sítio Novo Cota 200 Bolsão Casqueiro Vila Natal Deixa eu ver Vila Sônia na Praia Grande Jardim Glória Lá no Chaparral, no Guarujá Favela do Caixão também, lá no Guarujá Deixa eu ver mais aqui, ó Deixei tudo anotado pra não esquecer Isso aqui é tudo pessoal que é inscrito no canal Vira e mexe, eu conheço a galera, entendeu? Fica pedindo salve, entendeu? Ó, Vila Fátima Vila Margarida Pompeba Parque Bitaru Vila Telma Jardim São Manuel Deixa eu ver Pessoal lá da Náutica Tancredo Rio Branco Parque das Bandeiras Quarentenário Bacia do Macuco Beleza? Deixa eu ver Tancredo já falei também Então, rapaziada, aí É algumas das Das vilas, das comunidades que tem aqui na Baixada Santista Galera que é inscrito aí no canal Beleza? Então, tô mandando aí esse salve pra todos vocês Vira e mexe, a gente aparece Pra gravar vídeo em alguns desses lugares Hoje o dia tá top, ó Tá um dia top hoje Ali eu já tô deixando a linha Pra ficar daquele jeito, né? Aqui, ó Sequinha Vira e mexe dia e noite Fica meio úmido Mas aí, ó Tá top o dia hoje, ó Solzão Então é isso daí, rapaziada Eu vou tá mandando salve nos próximos vídeos, mano Pra uma galera que fica me pedindo pelo Instagram Beleza? Então, pra você que não segue a gente lá no Instagram, mano Corre lá, tá o Instagram da Equipe Deuses da Pipa E o meu Instagram, Kaique Fight Beleza? Corre lá e segue a gente E vai ter sorteio quando o canal chegar a 10 mil inscritos Então se inscreva no canal Compartilha o canal com os amigos, rapaziada E confere aí esse super vídeo que tá top É nóis E aí, meu louco Grava aí Acho que eu sou o Gabriel, vai Vou passar na cabeça daquele ali, ó Ó, abriu Vira a pipa, caralho Já era Tchau Ah, se eu falo pra você que não focou Não focou não, viado? Eu sei Fica parado, não se mexe Que aí vai ficar focado Olha aí, ó Vamos ver se foi dentinho agora, hein Vai lá, vai lá Descarrega a linha aí Cadê aquela raça transparente? A roxa? Tá roxa? É Já perdi já Descarrega, descarrega, ela não Corta umas três e voei Vai, vai, levanta, cara Ih, pior que tá pegando em laça, hein Caralho A biola não, quero na linha, vem Ah, agora veio outro intrometido, ó Vai abrir? Tchau Uh, bota a outra Vai na raia logo, cara Tchau também Vou parar, ó Apara pra mim, Kaique Já foi Aparei Aparei Solta a minha, minha, elo Parou não Tão de pipa Olha ele da raia que tu gosta voando aqui, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ó a minha linha aí, Marcelo, ó a minha linha aí, Marcelo Tanto de pipa, rapaziada Desce mais, desce mais, desce mais Braço, 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 braço Vai, vai, vai Pra cima, William Vixe, a outra lá Cortou as duas ainda Show de pipa, rapaziada, ó Você é louco Olha os pipa, olha os pipa, as minas Olha ele voando aí, ó Olha ele voando aí, ó Chega, rapaziada Achei que tava gravando É o maior tempo aqui, ó É, rapaziada, final de tarde Olha como tá ainda Chapada, chapada Muita pipa, muita pipa Tão de pipa Voa, Lucas Olha isso Eita, porra, vindo na mão Voou na mão, ó Olha lá Olha isso, rapaziada Bagunça Deixa eu na linha aqui, ó Vixe, ela foi as duas ainda Caralho Já voou, já Corteu e parou pela linha Olha aí, rapaziada Oi, Johnny, pega aqui, ó Vai, cara Olha o tanto, rapaziada Olha aí, tá vindo aqui, ó Vem, 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 vem Vem, 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 vem Quem tem medo, caralho Ah, tá puro Quem tem medo, tudo Tem que falar padrão, filha Tu viu Socorro, Kaique Tu viu, socorro Quem tem medo, caralho Tem que ter medo Que os pais tá à rua Véi, véi Aí, ó, Marcelo Aí, ó Cadu, aí, ó Marcelo Já pegou um ali, ó Ih, rapaziada Cheio de pipa, mano Vou pegar lá a minha Agora pra empinar Vou gravar mais um pouco Pra vocês Olha o espaço aí, ó Ó Top, mano Top Olha o Willian aqui, ó Isso aí Rapaziada Olha o espaço aqui, ó Cuidado, é um tanto de pipa, rapaziada Olha isso aqui na frente, ó Cheio, hein Olha lá, voando É bom até ficar daqui Que eu não fico perto de carro de som Pra zoar Pode passar É, dá dia aí, tô atoraz Olha o tanto pra lá, rapaziada Serra é louco, mano Tá um vento do caramba É só soltar pico É, mano É, canadinha, pô Cadê? Cadê? Aliás Foi tu? Ótimo Cara, aí, tá assim, velho Deixa aí, deixa aí Você quer dar um cabelo, subi Oxe, pipa pesada é essa, Lucas Tu viu, Johnny? Deu um retão no cara Olha lá O cara não sabe nem desembolar, olha lá Olha a bagunça aqui em cima Nem que caraca, acho que eu esqueci o esparadrapo Tanto, rapaziada Chapada, chapada Pipa demais, pipa demais, olha isso Deixa eu ligo, rapaziada, muita pipa Já cortou quantas, Jânio? Olha, caralho, volta 49, hein, Lúcia? Voltada, rapaziada, um tanto de gente, hein Pô, pior que eu não trouxe o esparadrapo, tô com medo do meu dedo Foi logo o dedo que cortou Nossa senhora Oi? Oi? Não, não, os caras não chegam? Tá pipa, rapaziada, muita pipa, mano Oi? O que é isso? O que é isso? O cara vê as pãs caindo e já sai pegando. Poxa, ele pro Melhor Azar pegando a minha linha ali, garoto. Ah, peguei. Contou o Gordinho de 7 anos de idade. Aê, Júlio. Levanta a raia. Você só pega só a molecada, né, cara? Aê. Vai passar vergonha. Vai passar vergonha no canal. Não, ele só tá gravando a molecada. Até o zelo dele também. É. Porra na bunda. Olha o Raião, olha. Já faz gravar nem pra opinar, né? Não dá, poça. Não dá. Vai falar que nós é ventejoso. Vai falar que nós tá mentindo. Olha isso, mano. Muita pipa. Pode sair mentir que eu não contei 30 hoje. Muita pipa. Olha o manfaralho em cima. Hã? Olha, fatiou. Eita, que foi linha. Olha a linha arrastando ali, ó. Olha a linha arrastando no chão. Olha o moleque, vai pegar. Passou. Parou, aporou ali. Vai tomar no cabresto. Já já volta a gravar, rapaz. Pode, vai, vai, vai. Olha lá o William, vai levantar. Ah! Agora ele cortou um de 11 anos. Vai, vai, louco. Ih, já era. Olha. Meu Deus. Já foi. Olha o Júlio. É carreira. É carreira. É o Júlio. Olha, olha, olha. Vai pegar sempre de quê? Ei, quebra, assusta, quebra. O mecadinho é afogado. Olha, moleque. Ei, ei. Olha, menina. Olha, moleque. Oi, Júlio. Veio por doido, Júlio. Vem, vem, Júlio. Vem, Júlio. Aí, grave dele, mãe. Eu chequei isso, ó. Treinando cabresto. Dá um relo nesse hook aí, William. Dá um relo nesse hook aí. Eca! Nossa, tá puta! Ô cabresto, colou a linha no cabresto. Ixi, já foi, já foi. É, menina, eu, da fura, é? Eu ainda quero... Cadê? Vem aqui, abaixo. É, eu vou pra... Rapaziada, ó. É, eu vou pra... Rapaziada, ó. É, eu vou pra... 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 Já foi. Braça, braça, braça. Vai, traz até aqui. Tá na linha ainda. Já foi, já foi. Tá na linha. Ó o Johnny, malandro. Ó o Johnny, malandro. Ó o outro Johnny. Ó o outro Johnny. Levanta. Braça, Johnny. Braça, Johnny. Burrou ainda, velho? Tu não puxa? Tem que puxar, louco. E aí? Dava uns trancos. Ficou moscando? Olha lá, pegou ali, moleque. Voltado, mano. Olha um tanto de pipa, rapaziada. Do céu. Foi pra outra, cara. Não é da outra. Bora, Kaique. Ai, tu viu, velho? Corteu as sete de uma vez, ô. Eita. Eita, que é boa. Tu vai pra onde, Tampinha? Kaique, linha boa, hein? Cortei sete já. Já parou, foi? Eu falei, puxa, dá uns trancos. Ele puxando devagar. Aí a outra linha travou a tua. Não, a linha também a outra linha travou a minha. Eu não vi, cara. Eu vi depois que eu vi a outra. Entendeu? Cadê? É do... É do coisa, que ele já parou da hora, velho. Corte, corte. Está aqui, ar. Deixa isso aí. Deixa isso aí. Vai virar... Vai virar quadro. Oxe, eu tenho uma dessas. Eu já tenho uns cinco anos. Eu não empino nem com a porra. Essas pipas é mó cara, louco. Uma quanta já, João? A terceira. Cara, já? Não, dessas... Dessa da... Não, daquela daquela. Eu cortei a porra. Eu cortei já umas 15. Eu cortei cinco, velho. Eu cortei cinco. Eu cortei uma, mano. Mano, é só deixar a parada aqui. Eu pego um monte de réu. Eu vou em nenhuma, não. Eu só vou em aquela. Eu acho que vai. Eu vou em duas porra. Eu vou em quatro também. Tá voando, rapaziada. Olha o pipão, ó. Ah, parou, ó. Oxe. É o Fabril doido. Já corta, corta. Pode cortar. Corta. Olha o tanto de pipa, mano. Isso aí, rapaziada. Eu fui ficar o vídeo de hoje. Tá pipa, mano. Olha isso, rapaziada. Olha isso. Puxa, o cara de réu tá aqui. É, só tá essa raia em cima, velho. Essa raia desgraçada. Não, onde essa raia? Aqui, ó. Ó o burro. Subiu outra, preta. Raia desgraçada. Deu raia, velho. Você tá louca, hein? Deu raia, velho. É a maldita do caralho. É a mesma coisa de pipa, caralho. É pra cortar. Nossa, Gustavo. A pipa deu mortal, velho. Eu não estou na porra, velho. Tu viu? Cadê o Lucas? Ah, tá aqui. Peraí, sim, louca. A raia está toda por um, velho. Essa raia já é a raia. A raia já é a raia. Ah, festival. Deu uma esvaziada. Tava mais cheio. Acho que o povo tá tudo aqui, né, mano? Pois é. Cortou a raia. Olha o tanto, Lucas, agora ali, ó. É? O que, Dentinho? Não, vou marrar mais um aqui. Pega os pedacinhos, pô. Não é relu longe. Gasta bom um pouquinho ali, né? Ixi, olha o peso daquela. É só levantar. Já foi, ó. Cortou a raia e voou. Olha o azul. Pegaram na linha. Cortou na mão. Vai parar ele ainda. Falei pra tu, pô. Colocou no alto, você que vai cortar. O tanto que foi que tem. Descobre um que eu sou no... Não, não, não. Agora só eu venho. Não, não. Cara, olha o tanto de linha, velho. Amei, deixou de novo. Quer entrar, mano? Vai, vai, vai. O cara nem fez nada. Não, verei. Eu acho que vinha pequeno, gostou. É, você pegar a pocheta, cara. Vai tomar no cu. Molezinho. Quem é, não sei. Eu só sei que mandaram pra mim, ó. Quem foi que te mandou? Marcou nada, perde o piso. Quem foi que te mandou? Fiz um like no Facebook. Não é que manda a convite, eu nem sei quem. Vem, deixa eu ver. Agora depois eu vejo. Cadê a internet? Fui abrir um vídeo e acabou meus 3G. Foi desgraça. Sabia, não, 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 não. Moleza, não. Não é que eu não sei rotear isso. Mano, que eu me dando a rabiloninha. Não, mas cadê? Ó, aquele Daninho que sabe que eu me dando a rabiloninha. Que engraçadinha. Ele conhece os maqui daqui. Passou direto. Tu já voou, viado? Meu Deus do céu, mano. Porra, gente. Olha, final de tarde. Olha o tanto de pipa ainda. Isso que eu venho estar esticado, hein. Vai, William. Passa, William. Olha o outro, está te pegando, William. Está nem vendo. Cabresto. Olha lá, vamos ver, vamos ver, hein. A destreza. Dá a volta pela direita e suspende, louco. Quem é essa pequenininha aqui? Corta. Cadê? É o Itam. Vai cortar, vai cortar, vai cortar. Vai cortar. Corta e fala que não viu. Corta e fala que não viu. O que é que está me agarrando aí? Fala aí, o Cotinho. Dei aula ali para vocês agora. Passei todo mundo ali. É verdade, mano. Passei todo mundo. É boa? É a linha do Sassa, cara. É a linha do Capiroto. É a linha do Sassa, pô. A linha não tem nem que isso, não. É, cara. Não vão entrar, não, nem esparadrapo, nem fita crepe, isolante. Eu estou gravando, louco. Estou vendo. A linha dele quebrou, ele falou. É, só se for. Aquelas luvas de vaqueta, tá ligado? Poxa, aqui, ó. Entrou na minha unha, mano. Por isso que eu estou usando a linha por atrás. Foi a sexta-feira. Olha os caras, já abaixou lá o bolho, os caras tudo. Já era jogo, né? Eles não gostam disso. Só que vinha grandão. Está grande. Fala, vai. Eu estou com dois grandes deles lá. Está mentindo mais não. Vai, William, vai, William. Rabiola não, William. Rabiola não, William. Cara, mas hoje foi legalzinho, hein? Eu acho, nem sabia desse lugar. Eu também, eu sabia, mas nunca soube que subiu tanta picaça, não, pô. Só abraçar, desce o braço. Levanta. Aê, já foi. Eu falo, eu dou aula para os meninos. Está queixando na mão? Ixi. Já apareceu sua unha. Direita o bico para cima, Lú. Já apertei, filho? Vai fazer, passar vergonha, Fabrício. Olha, largado, hein? Largado, hein? Assim não. Deixa ele vir mais no meio. Vai. Vai, 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 vai. Estou vendo, eu estou demorando um ano para entrar. Pega essa pequenininha, William, em cima. A outra, a outra. Levanta. Vixe, cabreço já ali, ó. Deixa cair a linha, William. Pega a linha rabiola ali, ó. Aí, ó. Já era. Aí, deixa, deixa cair, deixa cair a linha. Se ele puxar, tu voou, louco. Já era. Só levantar, esfatia tudo. Está tirando. Tirando da linha, pô. Já era. Braça, já foi, já foi. Calma. A destreza. A destreza de sentir novo. Corta a raia, corta. Nossa, se lascou. Puxa logo, louco. Deixa eu até fixar aqui para não perder esse take. Estou sem voz. Olha lá, ele vem correndo. É isso que dá raiva ali, ó. É melhor abaixar, abaixar. O outro vai cortar, William. Braço, estica a linha. Ele vai passar, louco. Falei? Cortou, cortou. Desce aí. Ai, está muito cagado, hein, bicho. Putz, que pariu, ó. Segura aí, Júlio. Olha o bicho cagado, mano. De vez de você ficar pensando no meu. E fica no cabreço, pavê. E segura. Olha isso, não para de subir pipa, William. Está puro, é? Está ventinho, está ventinho. Está ventinho, caralho. Está puro, caralho. Lucas, olha para lá o tanto. Olha aquele lado. Os lugares. Nossa, ele não aparou. Ah, pegou. Aê, cotinho. Olha ali, ó. Olha o Ítalo. Olha o Ítalo. Garça. Vai pegar. Negão só, olha o outro, ó. Jesus Cristo. Nossa, passou que ele nem viu. Nossa, olha aí, Gustavo. As duas aí, louco. Pegou. Quebrou a linha, o outro nem viu. Aê, Santista. Está 4 a 0, hein, Santista. Ô, Santista. Está 4 a 0, hein. Tem para vender aqui, ó. Vem pegar. Tem para vender aqui, ó. Caralho, Viano. Passei um monte de venda. Aê, Santista. Tem para vender aqui no pote, ó. Que é, com pra vender aqui no pote, ó. Acabo de vender aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri